Música Caminhos de dor eu andava Em desobediência ao Senhor Eu me assentava e chorava Me lembrando como eu era feliz Quem já foi escravo um dia Sabe que não há alegria Em cantar louvores distante Distante da casa do Pai Como eu poderia cantar ali Pois tu és minha maior alegria Se não vou pra ti Pra ninguém mais será Na presença, oh Deus Quero todos os dias Se eu não vou me sobra a ti Sobra a ti A verdade é a glória, 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 glória Quando será destruída Que eu cantar ao Senhor Hoje não me esqueci Que é Senhor na tua presença O lugar e onde eu não mais Sairei Quando eu poderia cantar ali Pois tu és minha maior alegria Se não vou pra ti Se não vou pra ti Já ninguém mais será Se não vou pra ti Se não vou pra ti Se não vou pra ti A melhor dia da vitória Vitória, vitória, vida Quando será destruído Esquecido Indivíduo do Senhor Aquele que aos homens O Senhor, a luz, a luz, a luz. Hoje eu canto ao Senhor, o Senhor, o Senhor, a Tua presença, o lugar de onde eu não mais sairei. E, Senhor, na tua presença, o lugar de onde eu não mais sairei.